A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aposto que isto agora é o... É o... Agora é o diabo. Experimentamos uma do diabo e depois mudamos de jogo? Ou... Vocês decidem. Vocês decidem. Visagem. Visagem. Esta hora. Agora é o diabo. Tem que ser. Agora é o diabo, já. É assim, vou fazer uma pole. Dá-lhe, diz ele. GG. Vamos a fechar isto. Vamos já para o diabo então. Vamos para o diabo, que safoda. Que safoda. Olá, diz-te o diabo. Tem que ser fácil. Fácil, fácil. Digo já. Bem, 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 bem. Veja o que longe viste. Não só viste-te Bustou-te-te-te-te-te-me. Para nada, Lekki. King Dice. Mas vejo-te-te-te-te-te. O contrato tem concluído. E estou terminado e se juntou-te-te-te-te-te-me. Sim ou não? Isto é... Espera aí. Para este lado. Sim ou não? Se eu disser que sim, isto, o jogo deve acabar já. Se eu disser que não, o jogo deve continuar agora. Não é? Se você me olheu, como todos os outros. Eu te ensino por voltar ao diabo. Tive em você. E agora? Não por Jesus. Por Jesus. Por Jesus. Estou a acertar nele. O que é isto? Ok. Tranquilo da vida. Tranquilíssimo. Até agora. O que é isto? Ok. Homem-Aranha. Fácil até agora. Fácil. Simples. Bastante simples. Epa! O que é isto? Como é que eu me defendo daquilo? É o que defende, né? Contesta as bolas. Ui, 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 ui. O que é isto? Você morreu. Ok. Ok. Primeira tentativa. Nem um... Nem um quinto chegámos, acho eu. O salto e me morro na mesma. Portanto, não ajuda. Ups. Só tenho duas vidas. Tenho três vidas. Salta caralho. Não dá, não dá. Tenho três vidas. Tenho três vidas a sombra. Bate na mesma. Morre na mesma. Não sei. O que é que faço com aquilo? Olha, agora não bateu Tem que ser WTF 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 Tem que ser mesmo no ponto Ok, estou com o caso de acabar a primeira fase Eu saltei, atenção O jogo é que não assumiu Tenho que usar o dash mais vezes, olha para isto Salta! Exato Salta aí Salta aí Fácil Eu saltei, caralho Estimativa 6 horas Pá aí, mais 6 horas Estou a fazer uma sans, alguém Isto vai demorar, isto vai demorar Eu não sei se vou... O que é isto? Não sei se vou acabar isto hoje Digo já Man Estás a ver? Eu salto e mesmo assim levo com ele Foda-se, a sério É só saltar, não custa nada Foda-se, a sério Foda-se, a sério WTF Olha, consegui Foda-se, uma vez Nunca mais vou conseguir outra vez Foda-se, carrega no dash Olha aqui Estás a ver? Não, não vês o meu rato Mas os traços Estes traços aqui Estes traços Estes traços Estes traços Estes traços aqui, viste? Estes traços aqui Pronto, o traço onde eu estou quase a tocar Estás a ver? Os outros dois traços É as fases Portanto, a primeira fase depois um traço Depois a segunda fase um traço A terceira fase um traço A última fase mais um traço Estás a perceber? Portanto, eu já sabia que eram quatro fases Fases, frases, frases You broke our deal, not my turn to break you A questão é Ainda nem sequer sair da primeira fase Pronto Vamos só tentar sair da primeira fase E depois mudamos de jogo, o que é que acham? Não sei o que é que vamos jogar, mas mudamos de jogo Tem que ser bem no ponto certo Podíamos jogar a Sueca? Sim. Podíamos jogar a sueca. Já somos quatro ou não? Ou uma suecada? Foda-se! Vamos. Ai! Não percebe este? Não percebe nenhum Agora deu Porquê? Não sei A... O que? O que? O que? O que? O que é? Mãe, o que? Alguma coisa. Não. Não devo. Para esmentar isto. Olha deu. Usa o Special para saltar. Para ficar no ar mais tempo. Posso usar isto. Posso fazer isto. Exatamente. Foda-se boss. Fica aí Gabriel. Muito obrigado aí pelo... Foda-se. Como é que estamos? Foda-se. Segunda tática. Isso é que é preciso. Não gaste. Não gaste. E ele gasta. Foda-se. Não gaste. E ele gasta. Foda-se. Foda-se. Não gaste. Foda-se. 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 Coração das cartas, diz ele. Eu saltei! Eu saltei, bora. Bora. Saltei outra vez. Eu saltei, bora. Olha só. Olha só. Ah! Vamos lá. Olha, e agora? Pronto, e agora? Para baixo? WTF? 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 Eu estou batido com esta merda. Quando ele faz isto para a primeira eu não consigo. Foda-se. Bateu-me o que? Nada, não é? Se ele faz isto primeiro eu não consigo fazer nada. E ele agora também fazer isto primeiro. Olha, consegui. Foda-se ao vosso. É o mesmo. Foda-se. 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 Foda-se! Pode ser. Forte, estou a tomar. Digo já que estou ao lado daquele, pelo menos até agora. Facile-me. 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 Se este faz este primeiro é que eu não consigo fazer nada. E agora está com a mania de começar sempre com isto. Não estou a perceber. O que é? Não dá, soltei dodges. Vou mais para o lado. Não dá para fazer dodges nem para cima nem para baixo. Não dá para o caralho. Olha, vá lá. Vá lá que agora vai para o outro. Foda-se, caí mesmo em cima do bacana. Tem que saltar mesmo na hora certa, meu. Não é nada fácil. E agora, eu vou mais para o outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí ia cair em cima do bacanho, não acredito meu, foda-se, vamos deslegar-lhe-se embora, e este é o zoninho da minha vida outra vez, que é chato. Então, vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isto? O que é que vai fazer? Vai espirrar? Vai tossir? Não! O que é que é isto? Leitinho para cima. Morri. E onde é que ele já estava? Onde é que eu já estava? Só com uma vida cá em baixo. Isso gera aqui que as três vidas estão... Ui... Quase... Não, aí voltaram para trás, não estava nada à espera disto. O que é isso? 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 É isso, eu não posso chegar aqui só com uma vida. Não posso chegar aqui só com uma vida. Não é muito bem efetivo. Mário máximo uso de Instinct. Não é muito bem efetivo. Focus agora. Pesto. Pesto. Não, foda-se. Ainda faltava uma. Não, foda-se. Não, foda-se. Não, foda-se. Não, foda-se. Certo. Vamos lá Vamos lá Eu preciso de mais vidas, peraí, peraí, eu tenho que ir buscar mais vidas Preciso de mais vidas, lamento imenso Como é que eu saio daqui? Tenho que ir buscar mais vidas O problema ali é vidas Onde é que é a loja? Vai dar uma grande a volta Ah só tenho 3 Não consigo comprar mais vidas O que eu posso fazer é Aqui é aqui O Charm A Heart Tenho um extra hit point Tenho só um extra hit point Mas olha Olha, tinha aqui uma passagem logo para... Faz mal Seis da tarde Está a apontar O que aconteceu se eles ficaram assim? Olha, acabou o jogo, pronto Ganhei 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 E aí Pronto, está feito É isto vocês queriam? Está aqui ó E aí Ai ai Então a gente dá para precisar a frente ou não dá E aí Assim é fácil, não é? A música está ao contrário A música está ao contrário O gato quer sair, espera aí A música está ao contrário porque eu estou no inferno, não é? Parece o diabo falar com a gente Pronto, não é? Pronto, não é? Não é gato Ai ai, vamos lá Vamos lá, agora é a sério Agora é a sério Agora é a sério Pois fiz Ah isto... ah mas isto não tem as coisas... Ah, eu tirei, depois fui eu tirei Assim não dá, assim não vai. E assim vai ser complicado. Talvez prefiro o dash. Nem reunir o que me bateu. Vamos começar de novo. Para já este Senhor do Azul não está a correr muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Já só tenho uma vida outra vez. Deve ter que começar com 4. Senhor do Azul não está a dar nada. Está a dar. Sorte nenhuma. Eu saltei. Está bem gostado da parede. Ele até agora não bateu e agora bate. Está bem gostando. Bora. Bora com duas vidas. Pode ser. Está bem gostado. Está bem gostado. Não vai. Não vai gostar mesmo. Saltei. Tanto que ele salto depois. Estupidez. Agora saltei antes de tempo. Saltei. Meu, foda-se seu. Vamos lá. Vamos lá. Eu saltei, meu. Eu saltei, meu. Vamos lá isto. Vamos lá. Tinha-me que me acertar no sitio onde eu estava, não era? Pois é. Pois é. É. O que? Está-me a correr muito bem então. Eu preciso do meu dash. Eu preciso daquela merda. Vamos não inventar muito. Eu preciso daquela merda. Se calhar é isto que eu preciso. Vamos experimentar com isto. Vamos lá. Vamos lá. Isso é muito ruim. Isso é muito bom. Vamos lá. O que é isso? Eu só tenho uma vida outra vez, que bom, que bom, que agradável, que agradável. Não, não é nada disto que eu preciso, tenho que pôr o parry outra vez, não é o parry, é o dash, tenho que pôr o dash outra vez. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Dois vídeos, ok. Já admiraste do salto. Pois, tem que ser. O que? Não sei, já não estou a sentir este jogo hoje. Temos de voltar cá. A seguir, para a próxima. Vamos ver se conseguimos matar o diabo de vez. O que é que ouvis? O que é que eu tenho ativo? Ah, já é um dos dois discos. Ok, ok, ok. Ah, corre! Foda-se. Ai, ai. Outra vez. Eu não cheguei a bater neste gajo, pá. És um bocado atrasado. É diferente. Ai, o caralho. Leite Fox é lindo. O Crude é lindo. São os dois lindos. Não fazem o meu estilo, mas são homens bem parecidos até. Foda-se. WTF? Já sabia que ele vai com eles, né? LGBTQ mais, mais, menos, menos, Tuga. Olha aí os comentários. Os fenófobos, pá. Não tem mal nenhum em ser LGBTQIA mais Tuga. Mais Tuga. Já não é para aí que isto joga, meu. Já não é para aí que isto joga. Fetido. Ah, foda-se. Já não é para aí que isto joga. Tenho o cabelo que precisas. Eu não preciso de cabelo, pá. Sabes que as mulheres gostam mais é dos carecas. Quando chegares à minha idade vais perceber isso. E vais perceber que careca é que eu estou a falar. Ah, foda-se. Estou a jogar isto muito a mal agora, pá. Já estou desabituado. Já estou desabitando. 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 O que é que isto está? Está-me a correr muito mal. Preciso de outros powerups. Espera aí. Isso não faz nada Smoke Bomb Aqui não faz nada Este é bom O meter está sempre a encher Vamos lá Eu saltei Já começa Já começa Olha lá, o que é isto? Grande casta, com um grande host Como é que estamos? Olha lá, logo dois bits assim, oh casta Deixas-me sem jeito Obrigado pelos bits Ao menos diz qualquer coisa quando metes os bits Mas pá Para ouvirmos o Melhor assistir uma vez que entrou Para nós ouvirmos alguma coisa Para ouvirmos o O robô a falar Ah está, a partir de um bit logo Ah caralho Mesmo muito obrigado pelos bits De qualquer das formas Olha só Estava aqui a falar malte É mentira Isto é tudo mentira Tu és um alderabão Ah foda-se Não levas o time out Ah tia, olha aí O casta é Ah vou-se perder logo O casta é moderadora Foda-se Isto não é coca-cola Ai o caralho Já não lembro nada disto Pedeia ter passado logo na hora Estava fresco ainda Ah foda-se Vára já não tá na hora Foda-se Vára já não tá nada fresco Vára já não tá nada fresco Ah foda-se 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 Segunda-feira, pronto. Mais uma semana. Lá começa, né? Mas pronto, tem que ser. Fala, amor. Ai, leitinho para cima. Ai, nem sei eu estou a acertar nele. Foda-se. Estão. Está bom. Ai, que esta merda é... Foda-se. Que roda. Esta parte parece menos difícil, mas depois fica mais difícil outra vez. Não consigo atirar com o timing desta merda. Ei, foda-se. Mas não há de ser nada. Como sabem, não há de ser nada, gente. Porque acho que tem que ser forte. E é só isso que eu tenho para te dizer. Ah, foda-se. Que estupidez. Crody, olá. Crody deve estar a trabalhar. Portanto, ele deve ter só vindo dizer um olá e depois deve ter ido embora. Olha, está cá. Estás de férias, Crody. Não me digas. Estás de férias outra vez. Ei, foda-se. Outra vez. Este gajo está sempre de férias, meu. Ai, pois já... Já não tinha era esquecido. Vida boa. Sempre de férias. Oh, caralho. Também quero. Ui, ui, ui. Ei, caralho. Tudo ao mesmo tempo. Coralho ainda vais jantar comigo que só sei quantos. Só pronto. São as últimas do ano. Fetido. 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 Vai-te para cima? Não, és para baixo. Sabe aqui és para baixo? Vai-te para cima. Foda-se. Isto é muito bom. Diverte-te com a Maria. Ui, se a Catarina sabe que vais com a Maria, estás lixado. Ah, vais para Penafiel. Então está bem. Epa! Caralho. Estou a lixar com isto, pá. Estou mesmo lixado com isto. Já não se esguei esta merda, meu. Vou começar o jogo todo de novo. Eu saltei. Eu saltei. E lá. Veidavan. 1, 2, 3. Muito obrigado pelo follow. Como é que estamos? Ah, foda-se. Estava mesmo a dizer que já não sei jogar disto. Está tudo bem? Sei que é preciso. Ai, o caralho, pá. Estás, estás. Estou sem uma droga. Ah, é de uma droga. Então porquê? Porquê que é para gastar... Ah, foda-se. Porquê que é para gastar... A conta? Aconteceu alguma coisa? É o seu madruga ou o casta? Já teve cá. Vou morrer aqui. Fiquei uma semana sem jogar isto. Já não sei jogar isto. Estou... Agora és o Veio da Havana, ok? Tenho que me lembrar agora. Veio da Havana. Ser uma droga era mais fácil. De decorar. O casta não aprendeu as vírgulas não, meu. Escola? Qual escola? Ih, eu não aprendi a jogar esta merda. Escola. Fiquei. 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 É para o ódio. Homagem-se. Que jeito perguntei é essa? Fiquei. Pai. Não é, vais embora. Vês vamos atrás de um... Olha, porque é que isto não está a disparar? Fiquei. Foda-se a sério ? Acima de mim? Foda-se. Eu não acredito nisto. Já não seres gaste da merda. Vocês aí todos contentes, né? O que é isso? 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 Oh não! Ai caralho, duas... Isto também é filha da petice dos gajos caralho. Oh caralho! De parte deste jogo já. Saltei! 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 Olha agora deu, viste? O que é? O que é? Fiz o special e ainda perdi vida? Mas o que é isso? O jogo já está todo fadido, mas aí... O que é isso? O que? Vou meter outra vez o Charm. Perdi vida com o que? Vou pôr outra vez o Charm das 4 vidas. O que é? Estou farto disto, pá! Compareceu. Fika, eu sinto mais de uma vida. Ai 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 ai... É嗎, course! Com esta ao? Qual é? Porque, quando apode a casa? Vai! Você vai com essa facade? O gajo não morreu, caralho Meu Cristo, já se eu tenho uma vida outra vez Me diz tudo, olha, já me fudei outra vez Agora és pirata? Quem é que é pirata? Oi, 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 oi Meu peixe de lado, estou bem aqui Esta parte não é muito difícil, eu? Não, não sou pirata Eu? O Diogo é pirata de água doce E tudo é cheio de água salgada Foda-se! Água salgada Já vem mais um bocadinho Tu és o ex dos machos Para a esquerda Para a esquerda Carregar velas está quieto Carregar velas está quieto Carregar velas está quieto Carregar velas está quieto Ah pá, foda-se, caralho Deve estar quase, caralho Não, não É isso, para Estas bolas não desaparecem Carregar bandeiras está quieto Bandeiras Mexado, mexado Foda-se Ok, ok Estou vivo ainda É o que é preciso Acho eu Toma Leitinho na tua cara Já está Olha quem lá vais Foda-se, caralho Caralho, pá Quase, quase Tenho que ir cá de cima Pelo menos Com três vidas Isso assim não dá Já só tenho duas Caste a conduzir o Titanic Certeza, certeza Só pode ter sido O jogo também tira-me só com merda Para cima, caralho Icebergs Cadê-me? Foda-se, eu levanto com a galera É pá Foda-se, a sério Logo duas seguidas Claro, obviamente Obviamente que um gajo Chega aqui Perde logo duas vidas seguidas É mesmo assim Isto acontece Pronto, agora vem este aqui Foda-se Vou para baixo outra vez Com duas vidas Assim não dá Assim não dá Assim não dá Olha, foda-se Aqui lá abaixo Só uma vida outra vez Foda-se Eu é que não sei jogar esta merda Caralho A culpa não é do jogo Foda-se A culpa não é do jogo O jogo não me fez mal nenhum Caralho Quero estar do jogo Toma Leitinho Acho que não acertei em nada Poda-se Tudo para cima de mim Não é? Uma Agenção de gangue Já me sejas Esse é o fim Não, esse é o fim Depois ainda há mais uma Mais uma depois daquele Ah bom Ei, af Nem me tocou Não gritos Traz favor Desculpa Estava a cuidar os vizinhos Peço desculpa Peço desculpa Varo ter este jogo já Estás a trabalhar Desculpa Vou tentar falar mais baixo Tentar falar um bocadinho mais baixo Isto daqui não se consegue Senhorheta É isso? Ninheta de nome Olá, só chegou Não está Ah, foda-se Então o gajo não morre Caralho Bela representação do pai Não é? É ser o mesmo Ainda não acabou Oh, foda-se Já só tenho uma vida Já só tenho uma vida Caralho Pai é pai Satanás é pai The real pai Não, não é do meu pai É do pai Vai lá trabalhar, velho Olha, o casta está Está confuso Pai é o Satanás, meu Satanás é pai Satanás é pai Ah, vão trabalhar Vão trabalhar Foda-se Caralho Não Pai é ele Vão ter... Vamos lá. Esquece. Esquece. Nem tu sabes da missa a metades. A metades. É as alvo de bullying? Não. Quem é que deu a alvo de bullying? Diz lá. What a drogas? Eu sou doido, mas este xilim é pior. Nunca me queires ver ser alvo de um tombstone pile driver. Não, estamos só a conversar então. Bullying. Estamos só a conversar. Ah pá, foda-se a sério. Ah, eu caralho. Não consigo fazer nada agora. Sabes lá tu o que é voar. Ei, é o quê, meu? Cuspiu-me mesmo para cara o gajo. Foda-se. Caralho. Estava quase no fim. Começa bem rápido isto. O que é isto? Groogs. Grande host. Muito obrigado e pelo host. Como é que estamos, Groogs? Foda-se. Estou mesmo na pontinha. Caralho. Foda-se. Caralho. Pesta mesmo. Ui, ui. Que eles vêm. Como é que estamos, Groogs? Está tudo por aqui também. Sei que é preciso, meu. Sei que é preciso. Saúde. Bem-estar. Segunda-feira é sempre um dia que custa mais. Mas olha. Cá estamos nós. Para a luta. O que se passa aqui? Mano, bullying é o que eu ando a sofrer no YouTube de putos a dizer que passaram estes bosses à primeira. Sabem lá vocês. Foda-se. Dizem que eu não sei jogar e o caralho. Dizem que é bullying. Aí é caralho. Foda. Assim ainda vai com ela. E aí E aí Foda-se, ainda ele vai com ele, com o cuspe. Foda-se, foda-se, não, que meu, agora nascem a saber jogar, é verdade, Ian. Quando ele começa a coçar a cabeça... É porque está a correr mesmo mal, acreditei. Não, foda-se, caralho. Pronto, já só tenho duas vidas. Assim facilmente, foda-se uma ronda. WTF, o que era aquilo? Nem sei o que é que me bateu. Merda rola sempre para lá errada, caralho. Era o gato. Daquele lado? Não sei, já nem vou questionar. Já nem vou questionar. Ui, 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 ui. É o casta, meu. Eu vou tirar a moda. Eu vou tirar o moda. Raio do bot o quê? Eu vou tirar o moda. O bot está aí porque eu pus aí, não é por mais nada. Então, mas o que é isto? Estás a moderar um bote? Qualquer dia os gatos que fizeram o bote não me deixam de ter mais o bote aqui. Não há bote para ninguém. E a culpa é tua. Mas ele não corrige nada. Ele goza com as pessoas. Está a corrigir uma palavra correta. Ele goza com as pessoas. Ele não corrige nada. Ai, caralho. Ah, diz ele. Ah, mas são verdes. Sabes que se fossem maduras... Agora entendi. Oh, casta. Oh, casta. Tau. Primeira. Bot, desculpa. Diz ele. Agora não diz mais nada ao bot. Estou a causa. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Cadê? Cadê? Vejas para o mesmo lado. Agora dava-te levar a ti. Não, o... O BOTSBOT não é mod aqui. Foda-se eu saltei, caralho! Filha da Petice. Isto é uma filha da Petice. Doutor Pimenta Machado. Aprenderem o Doutor Pimenta Machado a um domingo só para o Xincalhar. É que foi só para o Xincalhar, não é? Foi só para o Xincalhar. Foi só para o Xincalhar. Estou para baixo com duas vidas, meu. Foda-se, outra vez. Nada. Não faz mal ao castro. Também estou só... Estou a brincar contigo. Estou aqui nervoso por causa do jogo, mas estou só a brincar contigo. Foda-se, a sério. Vamos lá, leite na tua cara. Ah, estou a folhar, meu. Não. Foda-se a pegar-te com isto. 42 minutos. Olha, gozou contigo agora. Não. Ah, que cabrão. Ele põe o bot à frente de algumas palavras. Mas é só de vez em quando. Não é sempre. É quando me parece bem. É só isso. Põe um bot à frente de algumas palavras. Parece propositado. Parece que ele faz de propósito. Mas é tipo random. É um bot. É tipo ao fim das X mensagens. Foda-se, caralho. Ele sal com quem goza. Ao fim das X mensagens, o bot faz qualquer coisa. Estás a ver? Tipo é random. É aleatório. É mentira. Está bem programado. É isso. É isso. Saltei. Saltei antes de tempo. Saltei. Comentei antes de tempo. Foi bom. Quatro. 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 Quatro, quatro. Quatro. Duas. Quatro. Quatro. Foda-se! Foda-se! Caralho com esta merda! Estou farto deste jogo já! Por isso é que não tenho jogado durante uns dias! Acho que aquele Dice King foi meio uma gota de água para mim! O que é que eu faço? O que é que eu faço? A brava é Shirley Brute! Ander in! Foda-se! 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 Use aastre-se! Foda-se! 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 No! Tchau! 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 Pronto! Agora! Foda-se! Não! Foda-se! Que isto está para baixo porquê? Caralho! Estava quase na última stage. Nunca vi a última stage. Tchau! 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 PANDA553, como é que é? Não percebi Eu não percebi O circo já está no incêndio Se é por causa deste boss, estou farto deste boss já Não se nota Põe-me de cara para ele Aqui é um verdadeiro boss Comece Oi lá Obrigado pelo beat, casta Muito obrigado pelo teu beat Não era preciso Fogo a mensagem Pois agora já foste Manda aí com pontos Manda a mensagem com pontos Que assim não gastas beats Gastas em pontos Nunca mais chego até o tratador Então mas quando é que mandaste ir? Não foi agora recentemente Foi tipo há 3 ou 4 dias meu Tens que esperar Tens que esperar As coisas não é de um dia para o outro Por que você vai explicar? Não é de um dia para o outro Tens que esperar Tens que esperar Com daqui Na 5ª Hijaz Caramba Turma Tchau, tchau. Muita coisa. Muita coisa a vir para cima de mim ao mesmo tempo. Muita coisa a vir para cima. Muita coisa a vir para cima. Caralho, foda-se. Eu saltei. De foda-se. Tu viste, né? Viste o meu salto. Viste o que eu saltei. Viste o que eu saltei. Não. Então. Um suporte. Vamos perceber. Cacho, tem português. Exato. Queres dar um suporte a homagem? Mas ele está a precisar de ajuda, é isso? Vamos perceber. Vamos dar um apoio 50 followers. Só fazem um SO ao gajo. É isso que queres? Um SO, não é um suporte. É um SO. Queres dar um SO ao gajo? É isso? Podes dar um SO ao gajo. Claro que sim, obviamente. Aí está. Vamos lá. Siga o Majin Sul Gang. Em cada malta. Podes dar um SO ao gajo. O suporte era um SO ao gajo. Vamos lá. Vamos ver. No chests. Vamos lá. Fazer. Vamos lá. Vai. Vamos lá. F***. Vamos lá. Vamos lá. occupar um ator pouco de terror. Simbora, com bolas e tudo vamos ter. Pessoal, sigam aí o Magensul, a sério. Vamos lá mostrar o apoio ao gajo. O gajo é um fixe. Foda-se, estou a perder já. Nem tocava, nem tocava. Precisava de mais uma vida. Não consigo passar isto. Devia ter saltado. Eu literalmente bati nele enquanto estava no ar. Não devia ter saltado. Vinha a cair outra cena em cima da plataforma. Eu tinha que saltar. Eu tinha que saltar porque vinha a cair. Uma coisa na plataforma que me matava. E por acaso aquele bacano estava ali também. A meada pois. Muito bem. Foda-se O que meu? Sério? Agora no fim? Foda-se, caralho Como é que perdi duas vidas Foda-se, a sério Foda-se, caralho Foda-se, caralho Foda-se, caralho Foda-se, caralho E aí, caralho, já estava na outra, na última Tu achaste muito estranho Quase, já Quase, já Quase, já Eu saltei, caralho, foda-se, filha da puta Foda-se mesmo no fim outra vez Bem, vou para baixo com 3 vidas Acho que até é bom Se não os perder já, é ótimo E aí E aí Foda-se Não consigo passar esta merda Não consigo passar esta merda Já viste níveis mais difíceis? Isto é mais difícil de todos Foda-se, foda-se Acabou É, já acabou Foda-se mesmo no fim outra vez Perdi outra vez uma vida Estou a ficar mais consistente Estou ao inicio Que é sempre bom É sempre bom Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se Eu agora não sou Ah, foda-se Agora não posso Espera aí Espera aí Espera aí Porque esta parte eu não conheço Foda-se Fica como eu no meio Olha só Fernandiao, como é que estamos? Muito obrigado pelo Austin Foda-se Foda-se Então não fiz uma renda Se olhar para o chat O chat também não está a falar Bem, continuando Fernanda, como é que estamos? Segunda-feira Já estás de férias? Não Desde o dia 8 Ai, vida boa 11 dias de férias já 11 dias de férias já Também queria, também gostava Tchau Tchau As merdas rodam Foda-se Caralho, perco duas vidas agora no fim Mas que é isto? Depois de um ano a jogar Foi easy Foi easy Depois de um ano Eu não quero jogar isto um ano Ai meu Estou fedido com esta merda Nunca é ficar um ano a jogar isto Nunca é ficar um ano a jogar isto É verdade É verdade Tudo e as minhas esperanças também Como assim? Olha, no meu Youtube Tenho lá miúdos também Todos a dizer que passaram isto fácil à primeira Fácil, fácil Que eu é que não sei jogar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ui, ui, estou a ver aqui de lá baixo Não era nada isto que eu queria Pode ser Pode ser Vamos agora Quero estar aqui no maio Pronto Dar Talvez ью E Céu Céu E Knockout! Pessoal. Já está. Fácil. Fácil. Nem queria. Três vidas. Seis super meter. Dois skill level. Há menos. Olha. Para todos. Todos os que diziam que eram capazes, olha. À vossa. Mais novo. Mais reação a jogar. Não, ao Castro não é bem assim. Não é bem assim. Eu com 10 anos tinha a reação de uma batata. Tanto queriam-me pôr à baliza e eu não conseguia jogar à baliza. Porque a minha reação não era muito boa. Música Música Música